Reviver tudo de novo é muito difícil, essa noite mesmo, passei a noite chorando, revivendo tudo de novo, porque ele foi muito cruel com o meu irmão, muito, muito cruel. Ele não deixou eu ver o corpo do meu irmão, mas a gente chegou, era três horas da manhã no lugar, ele já, dizendo, ele estava muito ruim já, né, já estava morto, já o ML já estava lá. Então, é muito ruim, não é fácil reviver tudo de novo. Ele foi morto no dia 19 de junho de 2021, e nesse meio tempo, entre o dia 19 e o dia 21, a família não suspeitava da companheira do Alejandro na época, porque eles foram para Bolívia para poder velar o Alejandro, que tinha 30 anos, e aí no dia 21, dois dias depois, eles souberam pelas notícias na televisão, pelos jornais, na internet, que ela tinha sido presa como principal suspeita, não foi isso? Isso, a gente descobriu lá na Bolívia, que ela tinha sido presa porque ela e o amante tinham suspeitos. No começo, no primeiro depoimento dela, ela falou que foi um assalto. Já quando teve a primeira audiência, ela falou que foi ele que ameaçou ela, por isso que ela não falou nada, já na audiência que ela falou que foi ele, acusou ele, o amante, né, mas ela falou que não foi ela. E hoje vocês esperam que a justiça aconteça? Sim, a gente quer justiça, quer justiça sim, porque meu irmão era muito gente boa, demais, demais, e ele deu a vida por ela, deu a vida por ela, pelo filho, porque ele amava demais esse filho, a esposa, e a gente não entende por que ela fez isso, judiou demais dele. Minha família, minha mãe, meu pai sofre até hoje com tudo isso. Nada é igual depois que ele foi embora.